Jeremias diz, o meu povo fez duas maldades A mim me deixou Um manancial de águas vivas E cavaram cisternas, cisternas rotas Que não retém água Nós estamos recorrendo As cisternas rotas Nós estamos recorrendo a fontes rotas Nós estamos recorrendo As coisas que Deus faz Tudo que nós queremos É as cisternas rotas São os milagres de Deus, são as bênçãos de Deus O casamento de Deus A cura de Deus, tudo que passa Tudo que atrasa come A ferrugem corrói Cisternas rotas Nossa alegria Ela é momentânea, temporal Porque nós estamos bebendo de fontes rotas E não de um manancial de águas vivas O Senhor Não estamos vivendo perante a face de Deus Não estamos amando Deus Nós sequer conhecemos Deus A nossa religião, o nosso cristianismo Cada vez mais tem sido Uma religião morta Uma religião barata Pagã como as outras Não há vida de Deus em nós Não há regeneração Não há transformação Eu estava orando para esse culto Senhor Eles não estão felizes Eles não têm alegria Eles estão abatidos Eles estão incrédulos Eles estão desanimados Eles perderam a euforia Eles perderam a disposição Eles perderam o prazer Olhe Senhor Repare eles na hora do louvor Eles não cantam com alegria Eles não cantam com disposição Eles não cantam com euforia Eles não estão louvor de coração Eles estão sem expectativa Eles não veem o culto com expectativa Eles não leem a palavra com expectativa Eles não oram com expectativa Estão sem fé Não creem milagres Não creem sobrenatural Não creem que serão homens de Deus Não creem mais na ação sobre-humana Benevolente Estão desanimados Não têm ânimo Não têm motivação Não têm disposição Estão abatidos Angustiados Depressivos Meu Deus Estão como Davi Torna-me da alegria Da salvação Estão sem alegria De serem salvos Estão sem alegria Dos nomes Estar rolado aos céus Estão sem alegria Espírito Santo Deus O que está acontecendo? Deus Quando eu vou às vigílias Eu tenho que me matar Senhor Para fazê-los ter ânimo De orar Porque a salvação Não é suficiente O sacrifício de Cristo Não é suficiente A sua santidade Não é suficiente Eles estão recorrendo Às fontes rotas Eles estão recorrendo Às caminhos alternativos Eu orei Senhor Porque Onde está O erro De algumas pessoas Não serem colididas Com o Evangelho Não serem Transpassadas Pela justiça Não serem Esmagadas Pela sua santidade Não serem Moídas Pelo seu juízo Não serem Libertas Santificadas Purificadas Pelas suas águas Não serem Saciadas Pelo seu pão O que está acontecendo? Elas estão um ano Há dois Há três Elas têm a mesma personalidade De Caim A mesma personalidade De Saúl Não há mudança expressiva Não há transformação De caráter Elas são corruptas Elas são imorais Senhor O que está acontecendo? Elas não te amam Elas não te querem Elas não te querem Elas não te veem Como uma pessoa Como um amigo Como um contigo Elas têm que se saciar Nas coloquinhas Nas fontes Elas não conhecem A mim Como andorinha Como boi O seu posto Como jumento O caminho da manja Porque elas não vivem Perante a minha face Porque elas não gostam Da minha presença Porque elas não gostam De mim Porque elas querem Algo de mim Mas elas não querem A mim Não são como O profeta Elias Num cenário Caótico Num cenário Apóstata Num cenário Doentio Num cenário Idólatra Num cenário Profano Aparece um homem Que vivia Perante a face De Deus Um homem Que supria Suas necessidades Em Deus Um homem Que saciava O seu prazer Em Deus Um homem Que se alimentava Em Deus Um homem Que o seu motivo De felicidade Era Deus Nós estamos No mesmo cenário Acabe Jezabel Reinando Baal Sendo adorado Seca E fome Vivemos Numa nação Corrupta Vivemos Em leis Antideus Antifamília Vivemos Num mundo Inescrupuloso Ávido Por maldade Vivemos Num tempo Onde Baal Está erigido No altar De Cristo E está sendo Cultuado Pecado Na igreja Blasfêmias Estão escarnecendo Testemunho Do Espírito Santo Estão profanando A cruz De Cristo Nós estamos Vivendo Esse tempo Na semelhança De Elias E a igreja Está indiferente Caminhando Desnorteada Como uma barata Tonta Sem saber Que Deus Servir Sem saber Que credo Professar Sem saber Como usa Suas finanças Como educa Seus filhos Como lida Com o casamento Como lida Com as emoções Estamos nesse Meio Desnorteada Tudo por conta De não Buscarmos Um lugar De refúgio De não Escondermos Na sombra Do Onipotente De não Escondermos Nas asas Do Altíssimo Nós não Iremos Prevalecer Quantas mensagens Dessas Serão necessárias Para você Mudar Olha para você Meu irmão Eu não suporto Aqueles que Veio na igreja Um acessório Um capricho Nós estamos Falando de vida Ou de morte Céu Ou inferno Eu posso Não te ver Essa manhã E você Está perecendo No Hades E se você Meu irmão Não deixar Essas fontes Rotas Se você Não deixar Essas formas Alternativas Se você Não parar De comer Esse maná E comer O pão vivo Que desceu Do céu Meu irmão Esse suprimento Não te salvará No dia do Senhor Estamos nesse mesmo cenário Obreiros desmotivados Pastores desmotivados Músicos desmotivados Não tem alegria Não tem disposição Não querem ser mártires Não querem morrer pela causa Não querem ser arrebatados Não querem ser glorificados O que Deus é? O que Deus Representa? Pra que um templo? Pra que? Se nós vamos Cultuar um Deus Barato Onde nós vamos Parar desse jeito? Onde vamos Parar? Onde o céu Obrigado.